O DINOSAURO TRAPALHÃO Parece que hoje vai ser mais um dia normal no Parque Animazoo Opa! Espera um pouco Isso não é o Parque Animazoo, isso é um parque de dinossauros Ai, 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 Rafa! Onde a gente veio parar dessa vez? Ué, vocês não estavam dizendo que os dinossauros nascem de repolhos gigantes? Eu vim mostrar que eles nascem de ovos Uou, a gente tá na época dos dinossauros Não, não, eu prefiro acreditar que eles nascem em repolhos e ficar bem longe daqui Uou, uou, o que é isso? Um terremoto? Caco! Cuidado! Corre! Ufa! E agora, Rafa? Ufa! Essa foi por pouco! Caco, ainda bem que você tem reflexos rápidos! Essa pedra ia fazer um estrago! Léo, isso não é uma pedra! É um ovo de dinossauro! Ai, ai, ai! Isso tá com cara de confusão, gente! Ih, Rafa! Sei não! Se fosse um ovo, não teria quebrado depois de tudo isso? Eita! Léo, acho que desta vez você acertou! Ai, turminha! Que tal a gente ir pra casa? E perder o nascimento de um dinossauro? Nunca! Isso mesmo, Rafa! Se for mesmo um dinossauro que vai sair daí, seremos os únicos a testemunhar! Ninguém nunca viu nada igual! Será que eu trouxe a minha câmera? Oi, oi, oi! Caco, não precisa ter medo! Eu te protejo! Sou valente como um leão! Ué! Acho que tá começando a chover! Ai, amiguinho! Isso não é chuva, não! Léo, olha calmamente para trás! Hã? Calma, amigão! Eu não sou seu jantar! Mamãe? Hã? Não! Eu sou o Léo! Mamãe! Ele te chamou de mamãe! Papai! Hã? Não, não! Eu sou o Caco! Papai! Hã? Eca! Uou! Ui! Olha, pessoal, se a mamãe e o papai do Dino chegarem aqui, eles vão ficar uma fera! Oi, oi, oi! Eu falei que era melhor a gente ir pra casa! E o que a gente pode fazer, Rafa? Eureka! Eu tive uma ideia! Rafa, eu adorei a ideia! Eu tô mesmo com fome! Mas, você poderia trazer as bananas mais pra perto? Eu não consigo sair daqui! Léo, essas bananas não são para você! Ô, Dino! Você deve estar com muita fome, não é mesmo? Ai! Ai! Valeu, Rafa! E agora vamos correndo pra casa! Caco! Ah, tudo bem! Vamos ajudar o Dino a achar seus pais! Vamos encontrar os pais do Dino Ele tá bem perdidão Desde quando nós o achamos Em seu ovo gigantão Esse mundo é muito grande Nada é pequeno aqui não Para encontrar os pais do Dino Vamos ter que percorrer muito chão Mas vai valer a pena Eles vão se encontrar E para sua família O Dino vai voltar Amiguinho A gente tá indo pra casa Mas logo voltamos pra te visitar Caco Léo Rafa Que maneiro! Ele aprendeu os nossos nomes! Ai, ai, ai! Eles crescem tão depressa! E não é que a turminha se divertiu muito com o Dino? E você aí de casa? Já sabia que os dinossauros nasciam de ovos? E você aí de casa?